Ligação de vídeo Vários drinks, vários fetiches Hoje eu vou testar o seu limite Cheguei! Cê sabe o que eu quero de você Adivinha, você peladinha só pra mim Cheguei! Cê sabe o que eu quero de você Adivinha, adivinha Toma, 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 toma Beijo, toma língua Nessas putarias cê acaba com a minha vida Toma, 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 toma Beijo, toma tapa Cê não vale nada, mas me ganha na sentada Toma, 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 toma Beijo, toma língua Nessas putarias cê acaba com a minha vida Toma, 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 toma Beijo, toma tapa Cê não vale nada, mas me ganha na sentada Senhoras e senhores Muito barulho pra ele Gabi! Ligação de vídeo As três da madrugada Pra me castigar Eu vou ser pelado Como que não fica louco Como que não bate a tara Como que não cola na sua casa Tô no carro 120 É o Gab do beat Na missão de apagar seu fogo 4 e 20 Vários tricks Vários fetiches Hoje eu vou testar o seu limite Cheguei Chegamos Você sabe o que eu quero de você Adivinha Você peladinha só pra mim Cheguei Você sabe o que eu quero de você Adivinha Adivinha Toma, 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 toma Beijo, toma língua Nessas putarias cê acaba com a minha vida Toma, 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 toma Beijo, toma tapa Você não vale nada Mas me ganha na sentada Toma, 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 toma Beijo, toma língua Nessas putarias cê acaba com a minha vida Toma, 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 toma Beijo, toma tapa Você não vale nada Mas me ganha na sentada Muito barulho, Gabi! Atitude me acerta! Vamos! É Adivinha!